Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar, uma noite fria aqui em São Paulo, 16 graus. Agora são 18 horas e 56 minutos, dia 28 de maio de 2020. Eu agradeço desde já a sua audiência, a atenção e espero ser útil para a sua formação como investidor. Queridos e queridas, caríssimas e caríssimas, nós oferecemos na Top Trader, seja bem-vindo à Bolsa. Ele é adequado para investidores iniciantes e de nível intermediário. Então se você tem um parente ou amigo que está entrando na Bolsa, pode ser o primeiro passo, é gratuito. Tem mais ou menos um combo, né? Seja bem-vindo à Bolsa. O canal gratuito do Telegram tem na descrição dos vídeos, serve para todos os níveis. E o informe cenário, acho que serve para todos os níveis de investidor também. É só entrar no site toptraders.com.br e se cadastrar. Pessoal, quem quiser ver os estudos das Bolsas da Europa, Ásia e FNC, que é o setor financeiro, DI, a Via Varejo, que é a minha esposa na Bolsa, e hoje eu fiz um negócio bem caprichado. Eu falei da... a gente tem essa polêmica. Eu vou até voltar nesses ativos de novo, por causa da lei que o Trump... Do que aconteceu agora em relação às redes sociais, eu vou passar sobre a notícia. Eu falei sobre Facebook e Twitter, eu vou voltar nesses dois ativos. E esses aqui, não voltarei. No caso, C&A, Arets e Rail 3 tem o estudo gráfico e o fundamentalista gráfico no cenário em vídeo, fundamentalista no cenário em texto. Vamos começar pelas Bolsas Americanas. Primeiro, o VIX, o índice Volatility, índice do medo. Uma alta, nada tão significativo. Na semana, está subindo 1,53, semana passada caiu 11,70, então nada que coloque a queda recente em cheque. Mas assim, se eu operasse VIX, eu teria liquidado minha posição. Vocês sabem aqui, né, perto do... Tinha um alvo a 26 dólares, o VIX bateu 25,92, eu estaria neutro nesse momento. É a mesma coisa do Bitcoin. O Bitcoin eu fiz um estudo mais completo no cenário em vídeo, assistam lá. Mas é o caso do Bitcoin também. A gente tinha uma ideia de neutralidade até ter um sinal, padrão penetrante. Aí a gente tinha estratégia de compra com stop aqui embaixo. Acertamos o Bitcoin, no caso, é mais ou menos o estudo do DI também. Às vezes você tem um sinal mais claro, às vezes não tão claro, talvez não valha a exposição. Então, nesse momento, eu estaria comprado no Bitcoin, tem até uma simetria em V. E no DI e no VIX eu estaria neutro. EWZ ETF brasileira, negociada em Nova York. Esticou muito, né, pessoal, no curto prazo. Tanto em razão da alta do mercado quanto da queda do dólar. Ele é inversamente proporcional. Semana retrasada caiu 5%. Semana passada subiu 10%. E essa semana já sobe 9,21%. Eu acho natural algum tipo de correção. Então, este ponto aqui é muito forte, ó. O 26,67. Fechou. No aftermarket foi quase lá. Né? É um ponto que deve ser tocado, o 26,67. Né? O topo anterior, depois desse rompimento. Tem espaço pra corrigir. Eu acho que no EWZ correções, nesse momento, são sinônimo de oportunidades. Aí a gente tem o S&P. Uma queda irrelevante dentro do processo de valorização. Na semana subindo 2,51. Né? A volatilidade vai reduzindo aos poucos. Você vê que os candles vão se acalmando. Voltando aos padrões, né, das bolsas americanas. Zidaldiones também, Nasdaq, né? Então, vejo também correções como oportunidades. E no caso do Facebook e Twitter, voltando aqui, eu acho que pela... Não vou dizer gravidade, mas por onde... Pela importância dos fatos. Vale comentar. Eu não gosto de comprar ação em topo, então Facebook, pra mim, eu estaria realizando lucro se eu tivesse ação. E o Donald Trump, que governa pelo Twitter, ameaçou fechar a plataforma. Como é que ele vai governar? Nesse caso aqui, eu compraria, ó. Testando o topo anterior. Né? Então, passear rapidinho pelo nosso glorioso noticiário. Porque no Brasil, daqui a pouco, o camarada vai ter que ter um lado na política. Que nem o boi caprichoso e garantido lá na festa de Parintins. Ele vai ter que ser vermelho ou azul, sei lá se tem mais alguma outra cor. Porque, né, tem que ter lado. Ou você é de esquerda, de direita, comunista. O Brasil tá 30 anos atrasado no tempo, pessoal. Lamentável. Alguns anencefalos que formam opinião acabam trazendo essa polarização. Saiu o balanço do Burger King. Vamos dar uma olhada. O que aconteceu com o papel? Então, o camarada tem que ter lado hoje em dia. É o caprichoso e o garantido. Ah, o Burger King hoje caiu forte, né? Ela tinha disparado o Mastro Bandeira. Olha, como veio abrir amanhã, é um enigma, né? Mas se tiver uma correção na... Caiu 5%. Se cair, de repente, sabe aquelas quedas maluquetes de 5%, 6%? Eu acho que é compra. Pra ficar de lado assim, eu não compraria pela distância de média, sendo fiel aos critérios que a gente usa pra operar. Então, teve o balanço aí do Burger King. Já estou até adiantando. Cara, esses softwares não são mole. Quando não é um, é outro. Ao dar triunfo, eu falo amanhã. Vamos ver aqui. Eu acho que está relativamente tranquilo aqui o cenário. Não tem mais tantas coisas assim, enfim. Ontem nós falamos sobre o fluxo cambial. Onde eu queria chegar é aqui, ó. Trump assina decreto voltado para companhias. O Broadcast, me ajuda aí. É aqui que eu queria chegar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu acho que ele vai conseguir ser o segundo presidente a não ser reeleito. Somente Jimmy Carter conseguiu não ser reeleito nos Estados Unidos. Pelo menos dos atuais. Eu não sei se lá, 100 anos atrás... Pelo menos os últimos presidentes americanos todos foram reeleitos. No fim da tarde dessa quinta-feira. Eu nem sei se no início também existia reeleição, mas enfim. Da guerra pra cá, só o Jimmy Carter não foi reeleito. Em declarações na Casa Branca, Trump informou que ela precisa defender a liberdade de expressão. Mas que maluquice, né? Ele quer defender a liberdade de expressão, mas aí quer fechar o Twitter. Apertando o grupo de companhias de mídias sociais, controla uma grande parte de toda a comunicação pública e privada, disse ele a repórteres. Trump tem criticado o Twitter após a rede social ter colocado nesta semana um alerta de notícia falsa e uma mensagem do presidente americano sobre supostas frases eleitorais dos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, o decreto busca combater a censura online de corporações de tecnologia, incluindo as plataformas de mídias sociais. O presidente americano afirmou que essas plataformas têm o poder não controlado para censurar, restringir, editar e mudar e alterar virtualmente todas as formas de comunicação entre cidadãos e privados de grandes grupos. Pessoal, ficou confuso? Eu também. Essa aqui eu passo. Eu nem vou perder tempo aqui. O que é que da cabeça de um maluco é difícil entender o que se passa. Não tem pé nem cabeça o decreto. Simplesmente não tem pé nem cabeça. E olha que mudeste a parte de interpretação de texto, eu sou bom. Ouça depois o que eu falei e tire suas conclusões. Sabe aquele cara que tem quando a molecada está ensaiando para o 7 de setembro, lá na rua de trás ele acha que é o vizinho de cima? É mais ou menos isso. É a viagem. Então assim, o índice Nasdaq cedeu, mas nada significativo, pelo menos por enquanto. E o Burger King é essa ideia. Falemos aí de ativos fixos, Petro, Vale e Bancos. Petro 4 aí na tela. Petro Brás. Eu acho que é uma situação que... Eu não sei se justifica comprar agora. A gente fala de compra desde a LTA, mas eu creio que vai bater nos 22 e fechar o gap aqui. É a minha ideia. Então a correção seria oportunidade, sim ou não? Sim. Aí veremos a Vale 3. Vale 3. A gente comentou sobre uma compra aqui logo abaixo dos 49. Deu certo, caiu hoje, mas não invalida essa ideia de valorização, de apreciação de preço. Os bancos... Ah, os bancos... Hoje uma sessão corretiva, só que ainda conserva o 30 e 21 como suporte. A média de 5 também, então vejo também como oportunidade. Apesar de eu ter um outro perfil de banco em carteira hoje em dia. Não são esses bancos exatamente, mas eu vejo... Entre a compra e a venda, uma situação mais favorável à compra. Só que eu acho que tem coisa bem melhor. Então eu não estou comprado em Bradesco, nem Banco do Brasil, nem YouTube. Eu tenho setor financeiro em carteira com peso, mas com perfil diferente. Então o caso de Bradesco estar pendurado na média é um sofrimento muito banco, muito grande operar banco ultimamente, né? Esses bancões, então... Eu acho que tem setores melhores aí. Hoje, por exemplo, queda de 1.69, mas eu acho que abre oportunidade principalmente para quem é de médio para longo prazo. Lembra que eu falei para vocês que eu vinha carregando a compra em via varejo? Esse tipo de ativo me agrada, é o perfil que eu tenho em carteira hoje em dia. Ela deve migrar ali para os 15 reais. Lembra que eu falei que eu tinha a Cogna também? Há um tempo atrás? Então a Cogna, ela teve uma boa valorização, acima de média, teste de LTA. Eu acho que tem um perfil que na minha visão, neste momento, é mais agradável. E a Cogna, principalmente aqui no... O CredinView para traçar as retas, ele está mais intuitivo. Professor, de repente no software que eu uso, não está bacana assim para traçar reta. É o que eu falo, hoje em dia o trader para operar, ele tem que ter 2, 3 softwares. O custo diminuiu muito. Se o cara é trader mesmo, dá para pagar 2, 3 softwares. Tem software aí que você pega em parceria com corretora, sai 20 reais. Então tem que dar para pagar, senão tem alguma coisa errada. Tem software que sai 35 e é completo. Eu pego uns pacotes aqui no CredinView, não dá 100 reais. Mas o meu pacote, um trader que opera só Brasil, não precisa. Então ele pagaria uns 40. Porra, para mim é pesado. Então, de repente tem alguma coisa errada. Você está alavancado. Cara que não tem disponibilidade de verdade, pessoal. Para dispensar uns 100 reais por mês, para ter 1 ou 2 softwares, às vezes até 3, se você pegar bem descontado, você opera com volume maior. Você opera cegas, né? Então, a Cogna, o que ela fez? Ela fez um pivô de alta aqui a 4,87 e atingiu o objetivo de guerrilha. Então nós temos um triângulo aqui, vamos ver como nós comportamos aqui para cima. Antigamente você pagava mil reais por mês no software, 500 reais. Era uma luta. Às vezes o cara trabalhava no mês para pagar software e corretagem. Hoje mudou. Então, é isso aí. Falei de Petrovale Bancos. Fiz alguns destaques aqui. Falei da Cogna. Falei de Burger King. Vou falar do dólar agora. O dólar. Lembra que eu comentei que nessa queda aqui eu teria realizado 30, 30, 40. Quer dizer, eu teria acabado de reduzir a lucro entre ontem e hoje se eu tivesse vendido no dólar. Eu não estou. E hoje ele dá um sinal de vida. Pelo menos. Pô, a gente falar numa alta no dólar depois de mais de uma semana de queda, 2,53. Só que esse gráfico está errado. Então, eu sempre confiro em outra plataforma para não passar dados errados para vocês. Agora ele está correto. Que bacana. Então, o que ele fez? É um sinal forte. É um candle que cobre dois dias de negócios. Tem esse gap para ser fechado. Deve fechar. Lembra que eu comentei de manhã o fundo anterior? Não é que ele rompeu, ele rasgou o fundo anterior e se aproximou da média de 5. O dólar está com cara que vai romper o gap, vai romper a média de 5 e vai vir testar de 21 aqui nos 3,500. É a minha visão sobre a divisa. E nós já tínhamos visto aqui, eu tinha falado para vocês de manhã, que isso era um cenário líquido e certo. Porque ele cravou um fundo duplo, rompeu o eixo a 5,318 e no mínimo ele testaria a LTA, foi o que ele fez. Só que acima, concorda comigo pessoal, que eu tenho a boca do gap aqui, a 5,403. Se ele rompeu e rompeu a LTB, no mínimo ele vai fechar o gap perto aqui dos 5,450 com potencial, até por ser um ponto psicológico, buscar 5 e 500. Perfeito? Deixa eu ver alguns destaques aqui. Vou falar de um ou dois destaques também. Aqui no Infomana eles fazem um bom resumo. IRBR, IRBR é uma ingrata, né? Eu vou falar de IRBR e Braskem. Vou falar dessas três ações de shopping, GTA, Multi e BR Malls. Então vamos lá. E IRBR é um ativo polêmico, né? Eu falei que ela precisava de um sinal. Pô, será que teve um sinal? Uma alta de 5,58? É um gráfico tão confuso que eu acho que a gente tem que trazer aqui o Intraday. Aí o Intraday, no cartezinha, é gráfico de barras. Então vamos observá-la aqui no Trade In View. IRBR 3. Olha. Ela marcou o fundo aqui. Eu acho que um setup interessante para IRBR neste momento, ela tem dois fundos, ó. 8,23. 8,26. Ó. 23 e 26. Se romper no Intraday, eu compraria. Colocaria uma ordem start, uns dois centavos acima. Seria a minha estratégia. Vamos ver Braskem. Braskem é uma ação que está no meu radar. De repente, para um cenário de correção, Braskem, ela deu uma compra mais clara do que a água aqui embaixo. Está comprado, professor? Não, porque eu só posso ter 15 ações pelo que eu combinei com os meus alunos. E muitos já são 15 ações, uma quantidade grande, né? Eu até brinquei com eles nas últimas inversões, que daria para ter 30 ações na carteira. Só que administrar mais que 15 é inviável, né? Então aqui, ó. Uma compra clara, ó. Arami, mulher grávida em japonês. Ela foi subindo e subindo com acréscimo de volume, ó. Aqui ela simulou um 3 rios, mas que de 3 rios não tinha nada. Olha o que era, na verdade. Era um lobo em pele de cordeiro, ou o contrário, como queiram. Né? Então tinha uma inclinação. Então, na verdade, foi um triângulo aqui que ela rompeu e trouxe o ativo para esse patamar. Ela deve continuar subindo, tem grande espaço. É aquele tipo de ativo que se der uma bobeira no mercado e cair no intraday, na minha visão, é compra. Perfeito? Falar das ações de shopping, né? O Joãozinho Malvadeza, que é o cérebro, colocou aí a fase 1, 2, 3, 4 e 5 para reabertura dos negócios em São Paulo, no estado. Aí o Pink, que é o prefeito Bruno Covas, que envergonha o seu avô, que foi um excelente político. O Mário Covas é um político que a gente tem, daqueles poucos políticos que a gente tem orgulho, né? O Mário Covas foi fantástico, né? Grande personalidade, um estadista. Pena que não foi presidente. Agora, o Pink é uma vergonha, ele é um imbecil, né? Ele é abjeto. Mandou soldar porta de comércio, mandou prender. O que ele fez? Ele falou que não vai reabrir, não. Que os setores têm que passar um protocolo para a prefeitura. Oi? Os setores têm que convencer a prefeitura que podem reabrir. no que diz respeito à higienização, segurança dos funcionários, do público e fiscalização. Isso estava na matéria. Então, ele quer que os setores criem um protocolo que muitas vezes é heterogêneo, de acordo com região e variações. Quer dizer, é difícil até de expressar em palavras o que esse prefeito de São Paulo representa, né? Ele é abjeto, simplesmente. Agora, no caso de Iguatemi, tem toda essa polêmica, o ativo cumpriu o objetivo de guerrilha. Ele veio na LTB. Agora, você precisa esperar um sinal, pessoal. Olhar gráfico de 60 minutos ou rompimento dessa região. Aí fica nessa dúvida, se o shopping abre, reabre, não reabre. Porque o governador falou uma coisa e o Pink falou outra. Aí a gente tem multi. Por sinais de algumas ações atreladas ao setor, eu acho que está mais para que elas subam. Aí vamos ver quem vai reabrir, né? Muitas lojas nem vão reabrir. Então, lutou, lutou, lutou. Quando rompe assim e volta, eu teria realizado lucro nessa bagunça aqui. Precisa de um sinal no intraday. Ou uma sombra inferior que crave a média. Alguma coisa assim. Essa é multiplan e a gente tem BR-mols. BR-ML3. Um desenho não à toa parecido, né? Um V ainda incompleto. Nesse caso, o V seria atingido a 10,87. E dá para traçar uma LTB também. É um gráfico praticamente igual no curto prazo. A de Multi 3. Então, praticamente não tem diferença. Se você quiser comprar uma empresa de shopping, você vai no Nidunite e compra uma. Todas elas têm bom volume, enfim. E eu acho que estão mais para conta. Especialmente se corrigir e aproximar um pouco mais o preço da média de 21 períodos. Aí, vamos finalizar com BOVA11. BOVA11 ainda não atingiu aqui o alvo do canal. Ainda tem algum espaço. Arrefeceu. Se a gente pegar na semana, vou comparar o gráfico de uma plataforma com a outra. Tem alguma diferença, mas nada também que seja um problema. Na semana, está subindo 4,64. Na outra, subiu 7,22. Se aproximando da média de 21 e do fundo anterior, é uma região nevrálgica. Fundo anterior, 86,12. E a média, aqui é uma região que se passar, poderia subir mais uns 5 ou 6%. Dentro, pode subir mil por cento, mas dentro da toada de curto prazo. Deixa eu só ver aqui um recado, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Só responder o negócio aqui. Só um segundo. Maravilha. Maravilha. Ok. A minha equipe está falando para que vocês que estão na imersão 2.0 assistam o replay. Acho que já foi enviado. E aí temos o IBOV. Que também está perto da média de 21 e numa região de fundo 89,400. A 89,408. Chegou a bater 88,090. Então, é uma região de dupla resistência. Fundo e a média aqui de 21. Ok. E aí vamos para finalizar no mini índice. nós temos aqui o 86,595. Hoje, não chegou a superar a máxima de ontem. Demonstrou algum grau de fraqueza, sim. Vamos observar aqui o intraday, o 60 e o 30 minutos. É, o sinal, ele não é dos melhores. Primeiro que essa LTA foi perdida. Então, fica com uma cara de topo duplo. O eixo a 86,800 foi perdido no finalzinho. Se amanhã o mercado estiver fraco, já vai descer nos 86, porque é o objetivo desse topo duplo. Mas é aquela história, pessoal. A tendência, a memória, é de alta. Então, a abertura de amanhã vai dizer muito. A gente vai ter que ver como é que vão estar os futuros americanos, as bolsas na Europa. Mas está com média cruzada no 30 minutos, só que está colado num ponto importante aqui que pode impulsionar preço também. Então, a depender da abertura de como tiveram os futuros americanos as bolsas da Europa, já vai abrir ali pelo 76. Se abrir acima do eixo aqui e respeitar 86,805, a gente pode ter uma sessão de alta novamente, porque a memória de curto prazo é compradora. Ok? Então, é isso. Nós temos, como eu comentei na descrição do vídeo, canal gratuito no Telegram. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo e no nosso site tem como se inscrever para receber gratuitamente o cenário. Saúde e paz a todos. Ótimos estudos, pessoal. Valeu! o que é?